Oi meus amigos, tudo bom? Hoje eu estou aqui para mostrar roupa nova para vocês. Oi meus amigos, então, hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma coronha e uma telha feita exclusivamente para o kit PCB caçadora, tá? Ficou muito top, muito top, quem desenvolveu essa coronha foi o Eduardo Vivan, ele é do Rio Grande do Sul, ele tem uma indústria de coronhas, ou seja, ele tem uma indústria que trabalha com tornos em madeira, tá? Então ele faz qualquer tipo de coronha em escala industrial, se você tiver uma coronha quebrada e basta você enviar para ele, ele vai copiar essa coronha perfeitamente para vocês. Ele é muito bacana, vale a pena fazer negócio com ele, tá bom? Então está aqui, essa coronha é esse kit, vamos falar assim, esse kit de coronha para kit da TCP caçadora, né? O nosso cocheio de kit, mas vamos lá. Essa aqui é uma coronha, ela é feita em duas partes. Essa parte traseira é bem leve mesmo, é muito leve, bem pegada aqui, a pegada ficou muito top, ficou muito top mesmo. E aqui a soleira também já acompanha, tá? A soleira ficou rachada e essa coronha ficou com dois pontos de apoio, um ponto de apoio aqui e outro ponto de apoio aqui na frente, que são os dois parafusos assim. Essa coronha ficou muito top, sabe para quê? Para você fazer tiro para o alto, ou seja, em árvores, por exemplo, né? Você quer tirar para o alto? Ele ficou muito bacana, porque essa telha aqui deu melhor apoio, ficou bem robusto isso aqui, ficou muito show, muito show mesmo. Bom, ficou lindo, 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 lindo. Muito lindo demais. Essa roupa nova ficou muito bacana. Parabéns, Eduardo, parabéns. Sucesso cada vez mais para você. Muito show essa coronha aqui, ficou top mesmo. Gostei, eu gostei mesmo, tá? Vamos aqui agora para essa daqui, tá? Esse supressor ficou muito top, muito top. Supressor é supressor sobre cano, serve em qualquer kit PCP caçador, em qualquer um, qualquer modelo, com qualquer cano e ficou muito bom, muito silencioso mesmo, tá? E olha só essa caçadora aqui. Essa caçadora aqui ficou lembrando, sabe qual o fuzil? Ficou lembrando o fuzil Barrett .50. Fala a verdade se não ficou, ficou, não ficou? Ficou muito bacana. Bom, tá aí as roupas novas para a caçadora, coronha em madeira, coronha em madeira e supressor novo, né? Muito bacana. Gente, obrigado, valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.